Bem, bom dia a todos. Universidade de Brasília, a partir do mês passado, exige que todas as nossas defesas sejam presenciais e estão sendo gravadas. Então, para que todos saibam, estamos gravando oficialmente a nossa defesa. Toda a apresentação, a arguição da banca, a participação dos professores doutores da banca está sendo gravada. Isso é importante que vocês tenham ciência, preciso da autorização de vocês. Então, neste momento, dia 3 de dezembro de 2022, iniciaremos a defesa de doutorado da nossa aluna, Pauliana Lamoniere Silva Duarte, aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Para a cerimônia de hoje, teremos como componentes da banca professor doutor Carlos Augusto Oliveira, professora doutora Larissa Villela, professora doutora Thais Abrão, professor doutor Felipe Félix. Os nossos três primeiros professores doutores representam a Universidade de Brasília e professor Felipe Félix representa a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Queria, antes de mais nada, agradecer de todo o coração o aceite do convite, pelos estimados professores. Muito obrigado por terem aceito participar desse momento tão importante para o Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, que é a conclusão e defesa da tese de doutorado da nossa aluna pauliana. Professor Carlos Augusto, muito obrigado. Muito obrigado por toda a tua participação, não só para a nossa aluna pauliana, como da minha. Professor Carlos Augusto foi o meu orientador e ele está aqui hoje representando a Universidade de Brasília, a qual ele trabalhou por mais de 30 anos. Foi ele quem criou a divisão de doutor em laryngologia dentro do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências da Saúde. Ele deve ter formado praticamente quase todos os médicos otorrinolaringologistas que hoje trabalham aqui em Brasília. E é uma honra para mim contar com ele aqui conosco hoje. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Professora Larissa, tive a oportunidade de participar da banca de doutorado dela. Ela é uma brilhante especialista, professora doutora pela Universidade de São Paulo. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. Saibam que a participação de vocês, arguições, críticas e sugestões são extremamente importantes para tornar a tese da nossa aluna ainda mais adequada. Nunca será perfeita, mas o mais próximo de excelente possível. Professora doutora Thais Abrão, doutora pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, muito obrigado por ter aceito o convite. Professor doutor Felipe Félix, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Deixou o Rio de Janeiro, sei que você tem inúmeras outras programações que você teve que cancelar para estar aqui conosco. De coração, muito obrigado. Eu sei o quanto isso custa para vocês e estamos muito gratos e honrados com a sua presença aqui. Isso, para nós, para a nossa aluna, é inesquecível e muito especial. Muito obrigado. Então, neste momento, iniciaremos a aula expositiva da nossa aluna. Ela terá 45 minutos. Eu espero que ela não use todo o seu tempo. Será cronometrada. E a banca assistirá de onde estão. Depois, a gente vai chamar os nossos ilustres professores para ocupar aqui a mesa e tecerem os seus comentários. Então, neste momento, Pauliana, você tem a atenção da plateia. Bom dia. Quero agradecer a presença de todos, minha família. Quero agradecer a presença de colegas tão renomados na minha banca. E hoje é a defesa da minha tese para obtenção do título de doutora. E o título da minha pesquisa é Análise do Zumbido e Qualidade de Vida em Pacientes Submetidos a Implante Proclear. Um acordo de prospectiva. E o meu orientador, doutor Faez Barra Matula. A perda auditiva é a terceira maior causa de anos vividos com deficiência, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. No Relatório Mundial de Audição de 2021, estimou-se que 1,5 bilhão de pessoas ao redor do mundo vivem com algum grau de perda auditiva. E 430 milhões de pessoas precisam hoje do serviço de reabitação auditiva. O que corresponde a mais de 5% da população mundial. E a perda auditiva é o grande fator de risco para o zumbido. Nos Estados Unidos, estima-se que 1 a cada 10 adultos tem zumbido. E um estudo realizado na cidade de São Paulo mostrou que 22% da população tem zumbido e zumbido moderado. Uma classificação de 6,3 na escala visual analógica. Mas e o que é o zumbido? Então, o zumbido é uma sensação sonora sem uma ponte externa de estímulo. E na maior parte dos casos, o zumbido está gerado por um dano nas células ciliadas da cóclea. A perda auditiva leva a um desarranjo de toda a via auditiva. No tronco cerebral, os núcleos do tronco cerebral dependem da aferência para a manutenção de toda a sua integridade estrutural e funcional. E, de modo simples, a aferência é essa conexão da orelha com o cérebro e a aferência é o contrário, a conexão do cérebro com a orelha. E na maior parte das vezes, o zumbido está gerado aqui, na privação da aferência. Estudos recentes já mostram a ocorrência de plasticidade neuronal e reorganização do cortical após a perda auditiva como um dos fatores de geração do zumbido. Talvez uma atividade, um aumento desproporcional do número de neurônios sensíveis àquelas frequências auditivas restantes. Uma atividade neural mais exuberante podem explicar essa fisiopatologia do zumbido. A via auditiva, ela pode sim ser reorganizada. E quando que isso acontece? Então, se um paciente tem a perda auditiva, essa via auditiva vai ser reorganizada pela diminuição do input auditivo, e essa é a plasticidade primária. E quando a gente tem uma colocação de uma nova entrada auditiva, como uma prótese, como um implante coclear, a gente tem essa plasticidade secundária. Mas e como que o implante coclear é capaz de gerar essa plasticidade secundária? Então, o implante coclear é um dispositivo eletrônico instalado cirurgicamente, indicado classicamente para aquele paciente com perda auditiva, de grau profundo bilateral, nos quais o aparelho auditivo convencional não foi capaz de dar acesso aos sons da fala para esse paciente. E eu sempre gosto de falar que o implante coclear é uma das grandes descobertas da medicina. E ele faz parte, hoje, de um extenso arsenal terapêutico que nós dispomos para a reabilitação auditiva. Estudos já mostram o efeito supressivo do implante coclear no zumbido. Então, estudos sobre plasticidade mostram que o aumento dessa estimulação sonora causada pela amplificação eficaz do implante coclear é, sim, capaz de gerar uma plasticidade secundária, capaz de reorganizar esses mapas tonotópicos que são tão importantes para a manutenção das nossas estruturas neurais que fazem parte das nossas habilidades auditivas. Mas e como que o implante coclear consegue fazer, consegue gerar essa plasticidade? Será que todo paciente que é submetido ao implante coclear, que tem zumbido, ele apresenta a melhora desse zumbido no pós-operatório? E se ele não apresenta essa melhora, por que isso acontece? Então, já em 1990, já a Streboff enfatizava a importância do nosso sistema auditivo, a importância da interação do sistema auditivo com o sistema límbico. Então, o zumbido, ele não envolve apenas estruturas auditivas, ele envolve também uma atividade neural mais exacerbada e interação com áreas do sistema nervoso central relacionadas com emoção, atenção, angústia, memória e atividade motora. E a perda auditiva, ela piora a qualidade de vida do indivíduo. E quando ela está associada ao zumbido, essa piora é mais significativa ainda, com altos índices de depressão, de ansiedade e de transtornos de humor. O sistema auditivo, ele está conectado ao sistema límbico por diferentes padrões de conexão com a amígdala e hipocampo. Então, a amígdala se conecta com o córtex auditivo, tanto pela aferência quanto a referência. Essa região lateral do processo, da região basolateral da amígdala, recebe projeções do corpo geniculado medial do tálamo, do córtex superior, do córtex temporal superior. Da mesma maneira que ela também, a região basal do complexo basolateral da amígdala, envia projeções para o colículo inferior, possivelmente influenciando nos níveis iniciais do processamento auditivo. E essa interação do sistema auditivo com o sistema límbico coloca a amígdala e o hipocampo em uma posição estratégica dentro da via auditiva, capaz de extrair as informações sensoriais e emocionais da nossa informação acústica. E é por isso, por essa ligação, que os zumbidos podem, sim, influenciar as funções emocionais e cognitivas do indivíduo. O desconforto gerado pelos zumbidos já foi associado a um aumento desproporcional nessa conectividade da amígdala com o córtex temporal superior. Então, o que acontece? A amígdala envia um forte sinal emocional negativo pro córtex temporal, que vai influenciar como que essa informação acústica vai ser interpretada. Então, todas essas aferências aqui já foram aventadas como fazendo parte da fisiopatologia do zumbido. A conexão do hipocampo, o hipocampo é uma outra grande região do sistema límbico, e essa conexão do hipocampo com o sistema auditivo também faz parte da manutenção de memórias auditivas de longo prazo. Então, da mesma maneira que a amígdala faz parte da geração do zumbido, essa conexão do hipocampo pro giro temporal transverso, que fica aqui no córtex temporal superior, já foi associada com a memória. Então, o hipocampo transmite um sinal de memória pro córtex temporal superior. Sob condições normais, o sistema límbico é capaz de reconhecer um sinal irrelevante, como o zumbido, um sinal irrelevante e indesejado, como o zumbido, e cancelar esse sinal, e cancelar o envio desse sinal pro córtex auditivo. Mas sob condições anormais, o sistema límbico falha em reconhecer e cancelar o envio desse sinal pro córtex auditivo. E aí a gente tem o mecanismo de geração e de manutenção de um zumbido crônico. Uma vez que o zumbido está associado à angústia, uma rede específica de angústia, é ativada lá dentro do sistema límbico. E aí o zumbido fica sempre associado com essa manutenção do sintoma. Então, a gente sabe que o implante coclear pode sim gerar uma plasticidade secundária da via auditiva. Claro que associada a condicionamento, treinamento auditivo, fonoterapia, mas será que todo paciente que tem zumbido e é submetido ao implante coclear, ele tem a melhora desse zumbido? E se ele não melhora, por que que isso acontece? Então, o objetivo geral da minha pesquisa foi avaliar o impacto do implante coclear na percepção do zumbido como objetivos específicos. Analisar a relação entre tempo de perda auditiva, tempo efetivo de uso de ASE com o índice percentual de reconhecimento de fala aos seis meses do pós-operatório de implante coclear. Analisar o impacto da perda auditiva do zumbido antes e após a cirurgia do implante em relação a transtornos psicológicos como depressão e ansiedade. Analisar o impacto da perda auditiva do zumbido antes e depois da cirurgia do implante na melhora da qualidade de vida. E também analisar grau de satisfação, benefício e mudança no estado de saúde depois da cirurgia do implante coclear. Então, a pesquisa foi realizada no Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo, no CRER, em Goiânia, e aqui em Brasília, no Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia. Então, a nossa amostra apontou com 30 indivíduos portadores de perda auditiva, de grau profundo bilateral, candidatos à cirurgia do implante coclear de acordo com os critérios da portaria do Ministério da Saúde, de 2014, que apresentavam queixo de zumbido. Foi realizado o cálculo amostral, baseado nos dados preliminares da pesquisa, e foi estimado que, com 30 participantes acompanhados por um período de seis meses, esse estudo teria 80% de poder para detectar uma diferença clinicamente importante nessa mudança da pontuação em relação ao pré-operatório. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética, com o número de registro 4.969, 297, e o termo de consentimento livre esclarecido foi entregue a todos os pacientes. Então, foram selecionados indivíduos maiores de 18 anos, de ambos os sexos, com perda auditiva de grau severo a profundo, selecionados para a cirurgia de implante coclear com queixo de zumbido. Foram excluídos da pesquisa indivíduos com tumores de ângulo em ponto cerebral, doenças da orelha externa, doenças da orelha média, indivíduos com distúrbios psiquiátricos ou cognitivos que pudessem atrapalhar a compreensão dos exames e o preenchimento dos questionários, e os usuários de drogas ilícitas. Então, o desenho do meu estudo é um estudo analítico, observacional, tipo pôr de perspectiva, com aplicação dos seguintes questionários. THI, Tinnitus Handicap Inventory, EVA, escala visual analógica, HADS, Rostero Anxiety and Depression Scale, o Call Brief, que é o questionário da Organização Mundial de Saúde, o IOICI, que é a International Outcome Inventory, Poehler Implant, e o GBI, Glasgow Benefit Inventory. Então, falando um pouco dos questionários, o THI é composto por 25 questões, e essas 25 questões do THI, elas são divididas em três subescalas. Então, a subescala funcional vai medir esse incômodo provocado pelo zumbido nas funções mentais e sociais, na função mesmo do indivíduo no seu dia a dia. A escala emocional, em relação a respostas afetivas, como ansiedade, raiva e depressão, e a catastrófica, quantifica o desespero e a incapacidade para conviver ou livrar-se do sintômico. E esse questionário, ele poderia ser pontuado, sim, às vezes e não, com pontuação de 4 para sim, 2 para às vezes e 0 para não. E esse zumbido, ele poderia ser classificado, desprezível, leve, moderado, severo e catastrófico. A escala visual analógica é muito utilizada também em pesquisas, e é um instrumento que a gente vai aplicar a pergunta, no caso da nossa pesquisa, como você classifica o incômodo em relação ao seu zumbido nesse momento, e o paciente vai graduar de acordo com o seu sintoma. A escala hospitalar de ansiedade e depressão, RADS, ela é composta por 14 itens, sendo 7 itens para ansiedade e 7 itens para depressão. Cada resposta pode ser pontuada de 0 a 3. Então, se o paciente foi classificado, se ele tem uma pontuação de 0 a 8, ele é classificado sem ansiedade ou sem depressão, se ele tem uma pontuação maior ou igual a 9, com ansiedade ou com depressão. O RuPaul Brief é uma ferramenta bem interessante de avaliação de qualidade de vida, muito utilizada, e ele é composto por 26 questões. Duas questões são relacionadas à autoavaliação da qualidade de vida, e as outras 24 questões são divididas em 4 domínios, físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. Como que o indivíduo vê a qualidade de vida em relação a esses domínios? O IOICI é uma ferramenta muito usada para implante coclear, e ele contém sete itens, com uma escala variando de 1 a 5, e você pode fazer essa análise de toda avaliação global, ou dividido pelos seus fatores. Então, no fator 1, é a relação do paciente com o seu implante coclear, com a sua prótese, e o fator 2, é a relação do paciente com o seu meio social, como que ele se encara em relação ao implante coclear. E a média dessa resposta, se o paciente tem uma pontuação menor que 2,5, ele é classificado como insatisfeito, e mais de 2,5 satisfeito. O GBI, o Glasgow Benefit Inventory, ele vai avaliar uma mudança na qualidade de vida em relação ao procedimento cirúrgico em si do implante coclear. Ele é aplicado em um momento só, e são 18 questões com 5 variações de resposta. E o GBI, ele vai ser dividido em três subescalas, saúde geral, suporte social, e saúde física. Saúde geral, estado geral saúde do paciente, físico, social, o suporte social, relação do paciente com o seu meio, em relação à sua cirurgia, e a saúde física. A pontuação do GBI, ela foi desenvolvida para variar de menos 100 a 100, e a pontuação positiva significa uma melhora na qualidade de vida secundária ao procedimento do implante coclear. Então, esse estudo, ele foi desenvolvido em quatro fases. Na fase do pré-operatório, antes da cirurgia do implante coclear, somente no pré-operatório, os pacientes receberam o termo de consentimento, e a ficha de anamnese. Nessa ficha de anamnese, tinha os dados pessoais dos pacientes, gênero, tempo de perda auditiva, tempo de uso de aparelho auditivo, as comorbidades, etiologia da perda auditiva, características da perda auditiva em si, e um formulário para a gente preencher depois da cirurgia com os dados cirúrgicos. Em todos os momentos, em todas as fases, no pré-operatório, sete dias após a ativação do implante, três meses após a ativação do implante, seis meses, foram entregues todos esses questionários, THI, EVA, Rupal-Brief e RADS, que é da ansiedade e depressão. Somente aos três meses e seis meses do pós-operatório, foi entregue o IOI, que é o do implante, e somente aos seis meses, depois da cirurgia, foi entregue o GBI, porque ele é realizado em um momento só, e o IPRF, índice percentual de reconhecimento de fala, que foi realizado para sentenças e de sílabos, para avaliar o ganho funcional do implante coclear. Em relação à análise estatística, para avaliação do zumbi, do THI e EVA, tanto os dados da EVA quanto do THI, eles foram dicotomizados. Qual que é a importância dessa dicotomização? Pelo tamanho da amostra, separar em dois grupos, facilita essa avaliação e a nossa interpretação desses resultados também. Então, de acordo com a EVA, se EVA menor que 5, esses pacientes eram classificados em leve a moderado, se EVA maior ou igual a 5, moderada e intenso. Se THI menor que 47, o paciente com leve a moderado, se maior ou igual a 47, moderada e catastrófico. E a análise estatística foi através dos modelos de equações geranalizadas com função logito-binária, que foram usados para avaliar a ocorrência do paciente em leve a moderado ou a moderada e intenso, moderada e catastrófico, ao longo do período de avaliação. As razões de chances, o adoration, foram estimadas e os respectivos intervalos de confiança foram calculados nos tempos sete dias após ativação, três meses e seis meses. Para todos os questionários foi aplicado um P significativo menor que 005. A análise da HATS também foi dicotomizada, então o paciente foi classificado sem ansiedade ou com ansiedade, sem depressão ou com depressão. Também foram usados modelos de equações generalizadas para avaliar o efeito da ocorrência do paciente ser classificado com ansiedade e depressão ou sem ansiedade e depressão, em relação ao pré-operatório. As razões de chances também foram estimadas e os respectivos intervalos de confiança calculados nos tempos sete dias, três meses e seis meses em relação ao pré-operatório. O principal foco da análise do RuPaul Brief foi avaliar a mudança na classificação desses sintomas em relação ao pré-operatório para os diversos domínios do RuPaul. Então essas mudanças longitudinais foram usadas empregando-se modelos lineares de efeitos mistos com estrutura de covariança simétrica para essas medidas dos sete dias, três meses e seis meses em relação ao pré-operatório. E isso foi realizado para todos os domínios do RuPaul. Quando o p-valor geral das mudanças do pré-operatório para o período de acompanhamento foi significativo, foi realizada uma comparação dos tempos sete dias, três meses e seis meses. Em relação ao IOI, foi realizada uma média das respostas e também foi comparado a média das respostas entre três meses e seis meses para ver se havia alguma diferença significante. E o teste realizado foi o teste de estudo. Em relação ao GBI, foram calculados para os diversos, para as três subescalas do GBI, caude geral, física e suporte social, medidas descritivas, como média, mediana, desvio padrão, mínimo, máximo e o intervalo de partida. Então, em relação aos resultados. Na nossa amostra, a nossa amostra foi composta por 10 pacientes do sexo masculino, 20 pacientes do sexo feminino. A média de idade desses pacientes foi de 46,27, com desvio padrão de 14,9. Em relação às comorbidades apresentadas na nossa amostra, 30% desses pacientes eram portadores de hipertensão arterial sistêmica, 20% dos pacientes portadores de epilepsia, 20%, 20% portadores de diabetes méritos e hipertensão arterial sistêmica, 10% tireoide de Hashimoto, 10% hipotireoidismo, 10% HIV. Em relação às características da perda auditiva que os pacientes relatavam, 50% dos pacientes relatavam que a perda auditiva foi súbita, desculpa, que 50% relatavam que a perda auditiva foi progressiva, 30% desses pacientes relataram que a perda auditiva foi súbita, 13% que a perda foi de origem congênita, e 7% dos pacientes não souberam descrever. Em relação ao diagnóstico etiológico que nós conseguimos obter nessa avaliação, 3,33% dos pacientes relataram ter tido um AVC antes da perda auditiva, para citomegalovírus, 3,33%, a causa desconhecida, 30%, causa genética, 13,33%, meningite, 6,67%, otosclerose, 13,33%, ototoxicidade, 10%, rubéola, 4%, síndrome de Menier, 3,33%, e traumatismo crânio encefálico, 3,33%. Em relação ao procedimento cirúrgico do implante coclear, todos os 30 pacientes da amostra foram submetidos ao implante coclear, ou pelo pesquisador, ou pelo orientador. Em relação às características da cirurgia, 2% dos pacientes foram implantados com a advância de bionics, 17% coclear, 3% medel, 8% otifon, 4% pacientes foram submetidos ao implante bilateral, 15% implante à direita, 11% implante à esquerda, 28%... 28% pacientes tiveram inserção completa do feixe de eletrodos, somente 2% pacientes tiveram inserção parcial, a via de acesso realizada para a inserção do eletrodo, só em 3% pacientes foi via coclearstomia, em 27% pacientes foi via janela redonda. Em relação às variáveis, tempo de perda auditiva, uso de aparelho auditivo e o IPRF, a média de tempo de perda auditiva apresentado pelos pacientes da amostra foram de 25,7 anos de perda auditiva, tempo de uso de AAS, esses pacientes referiram que a média foi de 15,13 anos, esses pacientes usaram o aparelho auditivo em 53% do tempo da sua perda auditiva, o IPRF para sentenças aos seis meses foi de 86%, e para de sílabos foi de 69%. Em relação às variáveis, tempo de perda auditiva, uso de aparelho auditivo e o IPRF. Então, as correlações entre tempo de perda auditiva e o IPRF aos seis meses não foram estatisticamente significativas, com um P de 0,14 para sentenças e 0,45 para de sílabos. As correlações entre tempo de uso de AAS e IPRF aos seis meses também não foram estatisticamente significativas, 0,9 para sentenças, 0,69 para de sílabos. Essa correlação foi utilizada pelo conceito que a gente tem de que quanto maior o tempo de privação auditiva, menores seriam os resultados desse paciente com implante coclear. A importância de usar o aparelho auditivo durante o tempo de perda auditiva para manter essa via auditiva estimulada. Talvez pelo tamanho da nossa amostra, pelo tempo de segmento, nós não conseguimos significância estatística. Em relação à análise do zumbido. Em relação à escala visual analógica e o THI, 17 pacientes no pré-operatório, antes da cirurgia, foram classificados como leve a moderado na escala visual analógica. Esse número aumentou para 18 aos sete dias, para 21 aos três meses e para 23 aos seis meses. Ou seja, aumentou o número de casos de pacientes que foram classificados para leve a moderado e não moderado intenso. Ou seja, houve uma melhora desse zumbido em relação ao número de casos. No THI, 19 pacientes foram classificados como leve a moderado no pré-operatório, manteve-se esse número de 19 aos sete dias. Esse número aumentou para 23 aos três meses e para 27 aos seis meses. Ou seja, aos três e seis meses, houve um aumento do número de casos de pacientes que foram classificados como leve a moderado e não moderado a catástrofe. Agora, em relação ao intervalo de confiança, ao odds ratio, em relação à escala visual analógica. Aos sete dias, o odds ratio foi de 1,15, três meses, 1,78 e aos seis meses, 2,51. Ou seja, aumentou a chance desse paciente ser classificado como leve a moderado e não moderado a intenso. Entretanto, esses valores não foram estatisticamente significativos. Em relação ao THI, aos sete dias, o odds ratio foi 1, manteve-se igual no pré-operatório, aumentou para 1,9 aos três meses e para 5,21 aos seis meses. Ou seja, a razão de chances aumentou ao longo do segmento e aos seis meses, esses pacientes apresentaram 5,21 vezes mais chances de serem classificados como leve a moderado e não moderado a catástrofe. E esse valor foi estatisticamente significativo. Em relação às variáveis, THI, EVA e IPRF, nós quisemos relacionar se o paciente, se a mudança na pontuação do THI e da EVA seria compatível, poderia ser correlacionada com a mudança no IPRF aos seis meses do implante. Entretanto, em relação ao THI e IPRF, essa não houve correlação com um P de 0,45 para sentenças, 0,68 para discílogos. Em relação à EVA, também não obtivemos significância estatística com um P de 0,92 para sentenças e 0,76 para discípulos. Em relação ao RADS, escala de ansiedade e depressão, 10 pacientes no pré-operatório foram classificados como portadores de ansiedade. Aos sete dias, esse número diminuiu para nove, aos três meses diminuiu para seis, e aos seis meses, manteve-se em seis. Em relação à depressão, seis pacientes no pré-operatório do implante foram classificados portadores de depressão, esse número aumentou para sete, diminuiu para dois, e diminuiu para um. Ou seja, diminuiu o número de casos de pacientes que foram classificados como ansiedade depois da cirurgia do implante coclear. Em relação à depressão, em relação à depressão, houve um aumento aos sete dias, o aumento de um paciente que aos sete dias pós-ativação foi classificado como depressivo, e esse valor diminuiu para dois e diminuiu para um. Em relação ao odds ratio, ao nosso intervalo de confiança. Aos sete dias, nós tivemos uma diminuição da chance desse paciente ser classificado portador de ansiedade, esse valor diminuiu para 0,5 aos três meses, e manteve-se em 0,5 aos seis meses. Em relação à depressão, esse valor aumentou aos sete dias de pós-operatório para um.22, depois diminuiu aos três meses, e ainda diminuiu para 0,14 aos seis meses. Mas, entretanto, esses valores não foram estatisticamente significativos. Nós tivemos, em relação à ansiedade, uma diminuição da chance desse paciente ser classificado como portador de ansiedade depois da cirurgia do implante coclear, um aumento aos sete dias, mas depois uma diminuição também da chance desse paciente ser classificado como depressivo. Em relação ao IOI, aos três e seis meses, foi realizada uma média para avaliar se esse paciente estava satisfeito ou insatisfeito em relação à cirurgia do implante coclear. Aos três meses, a média foi de 4,14, então com uma pontuação acima de 2,5, esse paciente já era classificado como satisfeito em relação ao procedimento e aos seis meses de 4,29. Não foi encontrado significância estatística na comparação entre três e seis meses. Em relação ao GBI, que avalia a mudança em relação ao procedimento cirúrgico em si, como que o paciente avalia a sua qualidade de vida, o seu dia a dia depois do procedimento cirúrgico. A escala de saúde geral foi a que teve a maior pontuação, com uma média de 63,61. Suporte social, uma média de 57,22. E a saúde física foi a que teve o menor valor, de 23,89, com um mínimo de menos 66. Ou seja, o paciente teve uma percepção diminuída em relação à sua saúde física em relação ao procedimento, que melhorou, ele foi considerado com um valor positivo, que foi acima de 100, mas a gente tem que pensar nos mínimos também, a gente não pode deixar de levar isso em consideração. Esse gráfico mostra essa variação, então, a escala global, manteve-se como pacientes satisfeitos, a de saúde geral o melhor valor, suporte social, e a de saúde física foi o menor valor, mas todos ainda acima de 100, significando valores positivos. A análise do Rucol, então o Rucol eu acho uma ferramenta muito interessante da Organização Mundial de Saúde, e o foco principal aqui foi avaliar como que muda essa percepção da qualidade de vida, do pré-operatório para o pós-operatório, para os diversos domínios do Rucol. Então, aqui em relação ao domínio físico, aos sete dias pós-ativação do implante coclear, esses pacientes demonstraram uma piora da sua qualidade de vida aos sete dias pós-ativação, com uma melhora aos três meses e uma diminuição aos seis meses. Entretanto, esses valores não foram estatisticamente significativos. Em relação ao domínio psicológico, como que o paciente se caracteriza em relação à sua qualidade de vida nos domínios psicológicos? Houve uma piora da qualidade de vida aos sete dias pós-ativação, com uma melhora aos três meses e uma melhora aos seis meses. Então, os valores menos 0,33, 0,21 aos três meses, 0,58 aos seis meses. Entretanto, essa mudança não foi estatisticamente significativa. Em relação às relações sociais, seus familiares, com seu ambiente de trabalho, os pacientes observaram uma diminuição na sua qualidade de vida aos sete dias pós-ativação do implante, uma melhora aos três meses e uma diminuição aos seis meses. Então, os valores menos 0,35, 0,7 aos três, 0,21 aos seis meses. Entretanto, esses valores ainda não foram estatisticamente significativos. Em relação ao domínio meio ambiente, como que esse paciente se comporta em relação às oportunidades do seu dia a dia, recursos financeiros, capacidade laboral, esses pacientes também observaram uma piora em relação à sua qualidade de vida aos sete dias pós-ativação do implante coclear, com uma melhora importante aos três meses e uma outra melhora aos seis meses. E esses valores, sim, foram estatisticamente significativos, com P de 0, 0,189. E quando o P foi significativo, foi realizada essa avaliação da comparação dos sete dias com os três meses e com os seis meses. Então, essa melhora aos seis meses, que foi considerada estatisticamente significativa. em relação em relação à autoavaliação da qualidade de vida, os pacientes perceberam uma melhora na sua qualidade de vida aos sete dias pós-ativação, uma melhora mais significativa aos três meses e aos seis meses uma diminuição. Esses valores foram estatisticamente significativos e a melhora mais significativa foi aos três meses, com P de 0,062. Em relação ao domínio geral, que é essa avaliação global de todos os domínios. Os pacientes perceberam uma piora na sua qualidade de vida sete dias após a ativação do implante coclear, com uma melhora aos três meses e ainda uma melhora aos seis meses. O P foi estatisticamente significativo e essa melhora aos seis meses, que foi considerada significativa. Então, o que a gente observa em relação a todos esses resultados? O objetivo principal da pesquisa foi avaliar se o implante coclear, ele é capaz de também melhorar esse zumbido e como que vai se comportar os sintomas psicológicos por essa grande interação do sistema límpico e do sistema auditivo. Então, nós observamos melhora na percepção do zumbido ao longo do acompanhamento, no tempo de seis meses, de acordo com a escala visual analógica, mas essa melhora não foi estatisticamente significativa. Em relação ao THI, nós tivemos uma melhora aos três meses, mas somente a melhora aos seis meses foi estatisticamente significativa. Então, esse era o foco principal da pesquisa. Aos seis meses, esses pacientes tinham 5,21 vezes mais chance de serem classificados como leve a moderado e não moderado a catastrófico em relação ao pré-operatório. E aqui, a gente realmente começa a se respaldar em relação à literatura de que o zumbido pode sim ser melhorado com o implante coclear. Em relação ao tempo de perda auditiva e o uso de AASE, nós observamos que, então, 25,7 anos de tempo de perda, 15 anos de uso de AASE, e esses pacientes usaram aparelho auditivo em 53% do seu tempo de perda auditiva. Nós não observamos essa correlação estatística, ao contrário do que nós vemos no nosso dia a dia, quanto maior a privação auditiva, menores vão ser esses resultados, mas a gente tem que levar em consideração o nosso tamanho de amostra, o tempo de segmento. Então, já tem estudos que mostram que, dependendo da etiologia da perda auditiva, se a gente tem uma perda auditiva que ela tem uma causa, além do dano coclear, ela tem um dano neural, essa via auditiva demanda um tempo maior para ser reorganizada, e isso vai levar um tempo. Nós não observamos essas correlações também do uso de AASE e do IPRF, e nós tivemos médias satisfatórias de IPRF, de 86 para sentenças e 69 para discílopes. Nós também não observamos correlação estatística entre o PHI EVA e o IPRF, e essa era uma das nossas dúvidas. Será que se esse zumbido não melhora no pós-operatório, é porque esse paciente não teve um ganho funcional adequado com implante coclear? Então, por que se o zumbido não melhorar, o que aconteceu? Foi IPRF? Foram sintomas psicológicos? Esse era um dos focos da nossa pesquisa. E uma revisão sistemática realizada pelo nosso grupo de pós-graduação, todos os estudos da revisão sistemática demonstraram que mais de 50% dos estudos mostravam melhora nos scores de zumbido após a cirurgia do implante coclear. E Ramarkers e colaboradores mostram na sua revisão que o PHI foi o questionário mais utilizado, então nós utilizamos ferramentas que são validadas internacionalmente. A revisão de Ramarkers mostra que houve uma redução na média dos scores após o implante coclear unilateral nos 18 estudos analisados. Cinco pacientes da nossa amostra apresentaram piora do zumbido, que corresponde a 16,67% da amostra, mas somente em três pacientes foi esses somente três pacientes alteraram a categoria do seu zumbido. Então teve piora, mas dois pacientes nem mudaram de categoria. e vários estudos na literatura mostram que essa taxa de piora do zumbido está compatível com os outros estudos, que Ramarkers mostra uma piora de 0 a 25%, e os estudos mostram que essa piora pode se dever ao acaso, tamanho de amostra, tempo de segmento, etiologia da perda auditiva se esse paciente tinha uma perda auditiva de origem neural ou não, se era só coclear, e também alguns estudos falam que talvez o paciente que não tem a melhora do zumbido, talvez a via de acesso da inserção do eletrodo do implante coclear talvez não tenha sido adequada. Talvez uma inserção parcial do feixe de eletrodos, mas todos os cinco pacientes que tiveram a piora do zumbido tiveram eletrodos completamente inseridos, ou seja, via de inserção completa, e somente um paciente teve inserção via coprostomia, os outros quatro foram via janela redonda. desses cinco pacientes, apenas três desses pacientes apresentaram o IPRF satisfatório no pós-operatório de seis meses. Então, os estudos mostram que algumas etiologias, sim, demandam um tempo maior para essa via auditiva ser reorganizada. Então, Opperman e colaboradores mostram que alguns pacientes só vão obter a melhora desse zumbido após dois anos da cirurgia do implante coclear. e aqui a gente tem que levar em consideração que vários fatores estão associados, treinamento, treinamento auditivo, condicionamento, fonoterapia, e também os sintomas psicológicos que a gente sabe que interagem muito com a via auditiva. De acordo com a análise dos scores de ansiedade de depressão, observamos uma diminuição dos valores ao longo do período de acompanhamento de seis meses, entretanto, esses dados não foram estatisticamente significativos. E os estudos mostram muito isso, porque a perda auditiva ela piora a qualidade de vida do indivíduo. Então, com o implante coclear, nós devolvemos esse paciente para o seu meio, para a sua atividade laboral, para as suas relações sociais, então a perda auditiva que era incapacitante, esse paciente começa a interagir mais e nós observamos, sim, melhora nesses sintomas psicológicos. Como o Sarah demonstrou uma diminuição estatisticamente significativa na gravidade do zumbido e da depressão depois da cirurgia do implante coclear. E Eng demonstrou em seu estudo que 73,1% dos pacientes com ansiedade apresentaram supressão dos sintomas após a cirurgia de implante e 63% dos pacientes também demonstraram supressão dos sintomas de depressão após a cirurgia. Talvez, pelo fato do tamanho da amostra, do tempo de acompanhamento, nós não tivemos significância estatística, mas essa melhora no número de casos classificados como ansiedade e depressão é compatível com a reabilitação, com a melhora global do paciente como um todo depois que ele começa a ter melhora da sua compreensão de fala, melhora dos ouvintes e o retorno progressivo às suas atividades cotidianas. em relação à qualidade de vida avaliada pelo Rucol, os valores médios dos domínios físicos, psicológicos e de relações sociais não apresentaram alterações estatisticamente significativas ao longo do acompanhamento. Em relação ao meio ambiente, nós observamos essa melhora aos seis meses e isso se refere à oportunidade de novos recursos financeiros, de adquirir novas habilidades, conhecimentos, lazer e transporte, como que esse paciente aos seis meses se vê em relação ao seu meio reabilitado audiologicamente. Em relação à alta avaliação de qualidade de vida, nós tivemos essa melhora aos três meses e de saúde geral também aos três meses. Agora, um dado que eu considero muito significante na pesquisa, quase todos os domínios apresentaram uma piora da qualidade de vida aos sete dias pós ativação do implante coclear. E isso nos faz pensar como otologistas, como cirurgiões, como por integrantes de uma equipe multidisciplinar de implante coclear e talvez nós precisamos adequar as expectativas desse paciente em relação ao procedimento. Será que nós estamos trabalhando isso bem no pré-operatório? Será que esses pacientes estão sabendo que ao longo do acompanhamento, é com treinamento auditivo, com fonoterapia, que esse paciente vai ter uma melhora de compreensão de fala e de zumbido? Por que a qualidade de vida piora tanto sete dias após a ativação? Não é sete dias após a cirurgia. Então, o paciente é ativado e houve essa piora. Então, isso é muito importante para a gente tratar melhor nos pacientes. Em relação ao IOI e GBI, os scores demonstram que a maioria dos pacientes está satisfeita em relação à cirurgia. Angelo também demonstrou que um grupo de indivíduos com implante foi feita uma comparação de grupo de indivíduos com implante coclear e sem implante coclear e os pacientes com implante coclear apresentavam qualidade de vida semelhante aos pacientes sem implante coclear sem perda auditiva. Isso é muito significativo como um paciente com uma perda auditiva incapacitante com uma perda profunda bilateral consegue, depois da cirurgia do implante coclear, ter uma qualidade de vida semelhante aos pacientes sem perda auditiva. E aqui nós temos claro que o efeito primário, o objetivo principal da cirurgia do implante coclear é a reabitação auditiva, mas nós precisamos também de falar sobre esses efeitos secundários, que o implante coclear pode sim melhorar o zumbido, que ele pode sim melhorar sintomas psicológicos e a qualidade do implante. O relatório mundial de audição de 2021 fala muito que ele prevê um mundo onde a maior parte dos pacientes, a maior parte das pessoas não tenham perda auditiva de causas evitáveis, isso é algo que a gente tem que trabalhar, e que aqueles pacientes com perda auditiva possam ser reabilitados de uma maneira mais global, que a gente devolva esse paciente para a sociedade mais reabilitado. E se nós queremos tratar perda auditiva e zumbido, nós temos que levar em consideração essa grande interação do sistema límpico e do sistema auditivo, acompanhando de perto esses sintomas no pós-operatório. Como conclusão, o zumbido melhora após a cirurgia do implante coclear de acordo com os scores do THI e da EVA. Os índices de ansiedade e depressão também melhoraram depois da cirurgia do implante coclear e a impressão desses dados não foram estatisticamente significativos, talvez pelo tamanho da amostra. A autoavaliação da qualidade de vida, bem como seus domínios meio ambiente em geral apresentaram uma melhora estatisticamente significativa e os pacientes ficaram satisfeitos com a cirurgia do implante coclear com base nos questionários IOI e GB. Obrigada. 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 Obrigada.